Olá, está começando o programa Documentação, com muita informação sobre a memória e as histórias do povo brasileiro. Hoje vamos ver a primeira parte do documentário Memorável Trem de Ferro, produzido para celebrar o centenário da Ferrovia São Paulo-Rio Grande. São 100 anos de uma história que se passa em quatro estados do país, depoimentos de historiadores, ferroviários aposentados e até mesmo colonizadores da região do Contestado. São emoções que aguçam nossa sensibilidade, como as do aposentado Divanzi Rodrigues, ferroviário que chorou ao ver partir o último trem da estação de Itararé. Fique então com o Memorável Trem de Ferro, um filme de Ernoi Martiello. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto